Vamos amor, vamos continuar a bandeira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Só vem, só vem Para viver, você e eu, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode? Nada pode ser melhor do que a gente escuta Nós dois Mil vidas e uma estela de amor e o assunto é o quê? Nós dois Nada pode ser melhor pra gente se amar Diz aí Pela areia, que perinha, água de coco, cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar Pela areia, que perinha, água de coco, cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar É Rose Vamos amor, vamos continuar a bandeira do mar